Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, vim de Sérgio Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Nesse vídeo de hoje nós vamos comentar a lição de número 3 das nossas revistas, C.P.A.D. Estamos estudando nesse quarto e último trimestre de 2018, essa lição aqui que tem como tema as parábolas de Jesus. E essa lição de número 3 que estudaremos hoje tem como tema o crescimento do reino de Deus. É uma lição que tem uma grande importância para nós que temos o desejo de aprender cada dia mais a palavra de Deus. Vamos ler aqui o texto áureo e também a verdade prática para darmos início a essa lição. E o texto áureo diz, Por que eis que o reino de Deus está entre vós? Lucas, capítulo 17, versículo 21. Verdade prática. O reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos. Nós temos três objetivos nesta lição, como nas anteriores. E o primeiro objetivo é interpretar as parábolas acerca do reino de Deus. O segundo objetivo é demonstrar a singileza do início do crescimento do reino de Deus. E o terceiro objetivo é narrar o perfil dos participantes do reino de Deus. Então nós vamos estudar uma lição que fala sobre o reino de Deus. Vamos estudar dentro desta lição duas pequenas parábolas. E vamos nos aprofundar um pouco e entendermos o significado desta parábola. E entender um pouco mais sobre o que realmente representa o reino de Deus. Mas antes de darmos início, eu te peço que se você é novo aqui no canal, que você clique no botão vermelho que está por baixo deste vídeo, com o nome inscrever-se, para que dessa forma você possa receber todas as notificações. Sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal, uma nova aula, o YouTube vai mandar uma notificação para você. Mas além de você clicar no botão e se inscrever, é necessário você clicar no sininho que está ao lado e marcar a opção de receber todas as notificações. Dessa forma o YouTube vai te informar sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal. Dá também um joinha e deixe o seu comentário, dizendo de onde você está nos assistindo e deixando também a sua contribuição aqui neste canal com o seu comentário, para que possamos aprender também com você. E por último, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, no Facebook e também nos grupos de WhatsApp que você participa. Dessa forma você vai ajudar no crescimento deste canal e nós vamos alcançar um número maior de alunos e professores e levar um pouco do nosso conhecimento. Então vamos dar início a esta lição, vamos fazer a leitura da introdução e em seguida entrarmos no primeiro tópico. Podemos dizer que de alguma forma todas as parábolas de Jesus pressupõem o reino de Deus. Na verdade, em praticamente cada parábola encontramos algum elemento dele. Algumas, contudo, tratam especificamente do desenvolvimento e do crescimento do reino de Deus sobre a terra. Os textos abordados nesta lição trazem as parábolas que Jesus contou para ensinar a respeito do crescimento do reino de Deus. Elas enfatizam a presença do reino, mostrando que esse está presente, ainda que não possamos distinguir exatamente onde ele está de forma concreta. Um dia, tudo será consumado e todos os discípulos autênticos de Cristo farão parte do reino de Deus naquele grande dia. Então nós vamos entender aqui o que é realmente o reino de Deus. Será que o reino de Deus é a igreja? Será que o reino de Deus é os céus? O que você entende com essa palavra reino de Deus? Quando nós encontramos essas menções na Bíblia, reino de Deus e reino dos céus, Jesus pronunciou muito reino de Deus, reino dos céus. E as pessoas podem pensar que reino de Deus é a igreja ou que reino de Deus é o céu propriamente dito. Mas nós vamos entender que reino de Deus não se trata de uma alusão à igreja, nem se trata de uma alusão aos céus. Mas o reino de Deus tem o significado de o poder que Deus tem e o direito de governar, tanto nos céus quanto na terra. Tanto é que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orarmos dizendo Venha a nós o teu reino. Em outras palavras, venha a nós o teu governo, o teu domínio, o teu direito de governar sobre as nossas vidas. Então eu separei aqui algumas descrições sobre o significado de reino de Deus ou reino dos céus. E você pode anotar para você levar para a sua classe esse significado que é O direito legal de Deus governar. Quando você lê a expressão reino de Deus ou reino dos céus, quer dizer o direito legal de Deus governar. No reino de Deus, Deus ele é o legislador, ele também é o administrador, ele é o provedor e ele é o juiz. E o que nós encontramos nesse reino de Deus? Dentro desse reino de Deus, primeiro nós encontramos um governo espiritual, nós encontramos Deus como rei e nós encontramos também nesse reino de Deus uma legislação. Nós encontramos leis divinas, nós encontramos proteção de Deus a todas as suas criaturas e também a providência divina. Nós bem sabemos que cada país tem as leis que regem este país. Aqui no Brasil nós temos a Constituição e todos os brasileiros são regidos por essa Constituição. Existem leis e elas devem serem observadas e cumpridas. Aqui no Brasil nós temos os três poderes que regem a nossa nação, faz parte da Constituição, que é o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Cada um desses três poderes tem a sua obrigação. Um tem o poder de criar as leis, o outro tem o poder de julgar e o outro de fazer com que aquelas sentenças sejam cumpridas. O poder legislativo é aquele que está responsável por criar as leis. O poder judiciário é aquele que vai julgar as pessoas que infringirem essas leis. E o poder executivo é quem vai fazer a lei ser cumprida. Digamos que uma pessoa, ela infringiu uma lei, e no caso ela matou outra pessoa, ela tirou a vida de alguém. Então, na legislação existem leis que punem as pessoas que praticam crimes, como por exemplo, tirar a vida de outra pessoa. Então, essa pessoa, ela vai ser julgada pelo poder judiciário. E ela sendo condenada, o poder executivo vai fazer com que ela cumpra a pena que foi determinada pelo poder judiciário. Então, existem leis, dentro de cada país existem leis. E quando nós vamos para os tempos bíblicos, aonde o rei era a autoridade máxima, ele quem criava as leis, o rei ele estava acima, porque ele era quem governava sobre todas as pessoas. Então, nós vamos entender que o reino de Deus, ele é um reino que também existe em leis, e que devem serem observadas e cumpridas. Então, quando nós começamos a nos aprofundarmos sobre o reino de Deus, o estudo sobre o reino de Deus, nós vamos entender o seguinte, que existe um rei, existe um lugar, e existem pessoas para serem governadas. Podemos chamar de os seus súditos. Então, a igreja, hoje, ela faz parte do reino de Deus. Por quê? A partir do momento que a pessoa aceita a Cristo como salvador, está se submetendo ao reino de Deus. Ela está se submetendo às leis que regem este reino. E este reino, ele é um reino que está dentro de cada coração. A partir do momento que você aceita a Cristo, o reino de Deus, ele está dentro de você. Quando Jesus, ele diz o seguinte, em Mateus capítulo 12, versículo 28, Jesus, ele vai dizer, Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então, chegou a vocês o reino de Deus. Em Lucas 17, o versículo 21, ele diz, Porque o reino de Deus está entre vós. Então, nós podemos ver que quando Jesus, ele diz, O reino de Deus está entre vós. Ou seja, ele, o rei, ele estava presente. Este reino deu-se início quando Jesus, ele se manifestou. Por isso que ele diz, o reino de Deus está entre vós. João Batista, ele já pregava dizendo, É chegado o reino dos céus. Ou seja, a vinda de Jesus estava se aproximando. Então, o reino de Deus estava chegando. Estava sendo implementado aqui na terra, o reino de Deus, para todos aqueles que dessem lugar. Aqui no primeiro tópico diz, É a interpretação das parábolas sobre o reino de Deus. Nós vamos ver aqui que o reino de Deus, ele foi comparado com a semente de mostarda. E aqui no primeiro tópico diz, A semente de mostarda simboliza de forma proverbial, aquilo que é pequeno e insignificante. Essa semente é muito pequena, mas quando plantada cresce, se torna uma hortaliça muito grande. Essa mostarda é de origem egípcia, que é chamada de sinapse, e a encontramos mencionada nos evangelhos sinóticos, por cinco vezes. Nosso Senhor utiliza aqui a mostarda negra, conhecida como sinapse, negra. Uma semente pequena que produz um grande arbusto. Então nós vamos ver aqui, que quando Jesus compara o reino de Deus com uma semente de mostarda, ele coloca essa semente de mostarda como a menor das sementes. Mas ela tinha algo especial, porque quando as pessoas olhavam para aquela semente tão pequena, ela era algo insignificante aos olhos de quem a contemplava. Mas quando ela era lançada na terra, quando ela germinava, ela crescia, ela se transformava em um enorme arbusto, que era maior do que todas as hortaliças. E isso nós vamos entender o significado quando nós passamos a estudar essa parábola de uma forma aprofundada. E vamos estudar o contexto histórico para também entendermos o porquê. Por que será que Jesus disse que a semente de mostarda era a menor das sementes que existiam? E hoje algumas pessoas chegam a questionar e dizer que Jesus se enganou porque existem sementes muito menores do que a semente de mostarda. Só que nós vamos entender que na época que Jesus falou isso, há um pouco mais de dois mil anos atrás, não existia outra semente que fosse menor do que a semente de mostarda. E não existia outra semente que além de ser menor do que a semente de mostarda, serviria de exemplo para que ele utilizasse em comparação, em contraste com o reino de Deus. Porque veja só que interessante essa comparação que Jesus utilizou da semente de mostarda com o reino de Deus. A semente de mostarda ela é muito pequena mas quando ela cresce ela se torna a maior das hortaliças. O reino de Deus ele também começou pequeno. Ele começou com Jesus e com os seus doze discípulos. E com o passar do tempo percebemos como o reino de Deus ele tem crescido de uma forma extraordinária. E ainda está em fase de crescimento. As pessoas quando olham quando olhavam para aquela semente que era algo tão insignificante mas quando o via ela no seu estado já completo ela se tinha se transformado na maior das hortaliças em um arbusto muito grande aonde as aves vinham para se aninhar nela e outros animais vinham também para ficar abaixo da sua sombra. Então nós entendemos que o reino de Deus ele muitas vezes já foi julgado pelas pessoas as pessoas olhavam como algo insignificante até hoje ainda olha mas nós estamos vendo com o decorrer dos anos como o reino de Deus ele tem crescido ele tem se expandido ele tem alcançado homens e mulheres de várias tribos e nações e isso é algo extraordinário por isso que o autor ele diz para que nós não venhamos julgar as coisas pequenas ou seja não venhamos desprezar o começo das coisas pequenas porque com o passar do tempo aquilo que foi pequeno ele pode se desenvolver crescer da forma como a semente da mostarda ela se desenvolveu de uma forma ela alcançou o seu patamar a semente da mostarda quando ela ela cresce que se torna um grande arbusto ela chega a atingir cerca de 3 a 4 metros de altura só que o foco dessa lição é nós entendermos o significado desta parábola o que significa esta semente de mostarda o que significa estas aves que vem se aninhar e nós vamos entender e alguns estudiosos eles tem algumas linhagens diferentes de interpretação aqui na lição nós vamos ver no segundo tópico a expansão do reino de Deus aonde o autor ele vai dar a seguinte interpretação eu vou ler aqui a partir do segundo subtópico do segundo tópico que diz o arbusto o arbusto de mostarda aqui retratado tem cerca de 3 metros de altura ou pouco mais seus galhos possuem tamanho suficiente para permitir que pássaros construam seus ninhos e consigam abrigar-se debaixo da sua sombra essa imagem de uma grande árvore onde pássaros habitam seus galhos e animais descansam a sua sombra é uma reminiscência do ensino veterotestamentário a respeito do destino dos grandes impérios bem como sob a ascensão do reino de Deus e aqui ele vai trazer duas passagens aqui está em Ezequiel 17 22 e 24 onde fala da árvore do cedro e em Daniel 4 versículo 10 ao 14 também vai falar sobre um sonho que Nabucodonosor ele teve acerca de uma árvore que era cortada mas essa árvore a princípio ela era uma árvore muito grande semelhante a árvore descrita em Ezequiel 17 22 ao 24 e que ela aninhava aves e também ela servia de sombra para animais então ele vai o autor o que ele está querendo dizer é que se trata de impérios ou seja lembra daquela estátua que uma pedra desceu uma pedra desceu e esmiuçou aquela aquela imagem que tinha várias partes e as pernas misturadas com barro e bronzo e nós vamos entender que se tratava verdadeiramente de impérios que iriam se levantar um império que era o da pedra que foi cortada e que esmiuçou a estátua que era o reino de Cristo no período do milênio nós vamos entender que todas as nações elas estarão submetidas ao governo messiânico de Cristo aqui na terra no livro de Daniel no capítulo de número 2 o versículo 32 em diante vai descrever o sonho que o reino abuco do nos ou ele teve e que simbolizava vários impérios que iriam se levantar depois dele o versículo 32 diz a cabeça daquela estátua era de ouro de ouro fino o seu peito e os seus braços de prata o seu vento e as suas coxas de cobre as pernas de ferro os seus pés em parte de ferro e em parte de barro então nós podemos ver aqui no versículo 34 estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou então Daniel vai dar a interpretação e vai falar sobre os reinos que depois do reinado de Nabucodonosor iria se levantar ele estava aqui falando sobre a queda do império babilônico e os outros impérios queriam se levantar mas no momento o império babilônico era o o maior império que existia na época e a pedra que foi cortada ela representa o reinado de Cristo no período do milênio aonde todos os impérios serão destronados e Cristo irá reinar sobre toda a terra então veja bem que interessante o autor ele fala aqui sobre os impérios e diz o seguinte é uma reminiscência do ensino veterotestamentário a respeito do destino dos grandes impérios bem como sobre a ascensão do reino de Deus só que quando nós vamos para Apocalipse capítulo 18 o versículo 2 preste bastante atenção o que está escrito em Apocalipse capítulo 18 versículo 2 que praticamente vai vai fortalecer a afirmação de que as aves elas não representam nações gentílicas mas as aves representam o próprio diabo e os seus agentes olha só e clamou fortemente com grande voz dizendo caiu caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível então veja que as aves aqui elas não estão sendo colocada alinhada com algo benéfico mas as aves aqui elas estão sendo chamadas de ave imunda e aborrecível e olha só o interessante que ela está aqui juntamente sendo citada com moradas de demônios e abrigo de todo espírito imundo muitas pessoas não vão querer aceitar essa interpretação mas olha só o que está escrito aqui eu gostaria de ler para você um comentário aqui acerca dessa parábola preste bastante atenção nesse comentário que diz o seguinte a parábola do grão de mostarda em seguida o salvador comparou o reino de deus a uma semente de mostarda ele chamou a menor das sementes ou seja a menor na experiência de seus ouvintes quando um homem plantou uma daquelas sementes ela cresceu e se tornou uma árvore fora do comum normal da planta de mostarda é mais parecido com um arbusto de uma árvore olha só a árvore era grande o suficiente para que os pássaros fizessem ninho nos seus ramos a semente representa as origens humildes do reino no início o reino foi relativamente pequeno e puro como resultado de perseguição mas com o patrocínio e a proteção do estado sofreu um crescimento anormal em seguida vieram as aves e alinhando na mesma a que ele é usado as aves tem o mesmo significado de diabo o reino tornou-se um lugar onde satanás e seus agentes fizeram ninho hoje o guarda-chuva do cristianismo abrange os sistemas de negadores de cristo como unitarismo também o mormonismo testemunhas de jová e outras seitas então aqui o senhor advertiu os discípulos sobre sua ausência durante o reino queria experimentar um crescimento fenomenal eles não devem ser enganados e levados a identificar um crescimento bem-sucedido esse seria um crescimento saudável embora pequena semente se tornaria árvore anormal seu tamanho se tornaria a morada de demônios e guarida de todo espírito imuno que é o que está escrito em apocalipse capítulo 18 versículo 2 quando você vai comparar tudo o que tem acontecido na igreja desde que ela foi fundada lá em atos 2 e o seu crescimento e quando você vai estudar acerca do império romano Constantino quando ele o imperador romano quando ele fingiu aceitar a Cristo como seu salvador e o estado fez uma aliança com a igreja cessaram as perseguições a igreja ela começou a crescer de uma forma extraordinária a igreja começou também a enriquecer e com isso nós podemos ver que a igreja passou a se transformar em uma morada de demônios por causa dos aproveitadores por causa que os aproveitadores eles olhavam para a igreja e eles passaram a entender o seguinte um povo que está disposto a entregar a sua própria vida por esta causa nós não podemos ter esse povo como nossos inimigos porque por mais que tentemos matá-los nós nunca iremos conseguir e realmente quanto mais cristãos eram mortos mais a igreja ela crescia e o reino de Deus se expandia então o imperador ao invés dele continuar perseguindo a igreja ele se infiltrou e fez uma aliança com a igreja porque sabia que aquele povo estava disposto a morrer por amor a Cristo então ele não queria ter a igreja como inimiga passou a ter como aliada e com isso passou a tirar proveito da igreja proveito do reino para enriquecimento próprio e hoje nos dias em que estamos vivendo não é diferente quantas pessoas têm se escondido atrás da igreja quantas pessoas têm se escondido atrás do evangelho para poder tirar proveito pessoas que têm sido agentes do próprio diabo para se infiltrar dentro do reino para poder tirar proveito pessoas que estão com um único interesse é enriquecimento status e posições mas que venhamos a entender que naquele grande dia assim como o trigo será separado o joio também será separado mas ele será lançado no fogo então veja que muitas pessoas elas não acreditam que a interpretação seja essa porque diz que o reino de Deus é algo bom mas quando Jesus conta a parábola do trigo e do joio ambos cresceram juntos no mesmo lugar mas o destino de um será totalmente diferente do outro então nós podemos entender aqui que essa é uma das interpretações e aqui mais adiante diz o seguinte sobre a parábola do a parábola do fermento então o Senhor Jesus comparou o reino ao fermento que uma mulher tomou e misturou com três medidas de farinha eventualmente tudo leve é dado uma interpretação comum é que o mundo é a farinha e o fermento é o evangelho que deve ser pregado em todo o mundo para que todos possam ser salvos essa perspectiva no entanto é contrariada pelas escrituras e aqui diz o seguinte na bíblia o fermento é sempre uma espécie de mal quando Deus ordenou seu povo que poderia eliminar todo o fermento de suas casas êxodo 12 versículo 15 de modo que eles entenderam se alguém comeu pão fermentado a partir do primeiro dia até o sétimo da festa dos pães ázio era para ser cortado de Israel Jesus advertiu contra o fermento dos fariseus e saduceus Mateus 16 versículo 6 e 12 e contra o fermento de Herodes Marcos 8 15 em 1 Coríntios 5 versículo 6 ao 8 levedor é definido como malícia e maldade e no contexto de Gálatas 5 versículo 9 mostra que significa falso ensino em geral fermento significa tanto mal doutrina ou má conduta assim nessa parábola o senhor adverte contra o poder da impregnação do mal no trabalho no reino dos céus a parábola do grão de mostarda mostra o mal no caráter externo do reino nessa parábola do fermento mostra a corrupção interna acreditamos que nessa parábola a farinha é o alimento do povo de Deus encontrada na bíblia a levedura é a doutrina ruim ou a falsa doutrina e aqui o comentarista ele dá uma interpretação para o que a mulher ela representa a mulher é uma falsa profetisa para ensinar e seduzir baseado em apocalipse 2 20 eu penso que ela também pode representar os falsos mestres com as suas falsas doutrinas que através da palavra de interpretações erróneas elas podem essas pessoas podem estar destruindo com a vida das pessoas então nós podemos entender aqui que existe um significado e não é um bom significado quando fala sobre as aves e também quando fala sobre o fermento algumas pessoas podem pensar o seguinte o fermento é algo que quando ele é adicionado a massa para fazer o pão uma pequena quantidade de fermento ela pode levedar uma grande quantidade de massa ou seja ela vai alterar completamente ela vai influenciar ela vai influenciar a massa ela vai crescer ou em outras palavras ela vai inchar Jesus ele criticou muito esta palavra ele falou inclusive para ter cuidado com o fermento dos fariseus dos saduceus que no caso é a doutrina que eles pregavam então nós podemos ver que o significado da palavra fermento ela sempre é na maioria das vezes utilizada de uma forma negativa comparando com a corrupção com com o pecado e então neste neste nesta parábola você pode entender como algo bom que o fermento representa até a palavra e que na vida das pessoas ela vai surtir um grande efeito mas também nós podemos pegar como algo negativo que se você der lugar você pode com pequenas ações com pequenas palavras fazer com que se torne algo tão grande e desastroso no meio da igreja no reino de Deus como por exemplo um boato um boato é algo que muitas das vezes um pequeno boato ele pode causar um estrago tão grande na vida das pessoas dentro de uma igreja e se espalhar pelo bairro pela cidade e até pelo país inteiro e principalmente hoje na era da tecnologia onde as pessoas estão muito conectadas à rede tudo o que acontece é transmitido em uma velocidade tão grande que em rápida em uma questão de alguns minutos uma notícia ela já já se espalhou por uma cidade inteira um estado o país inteiro e até outros países então algo pequeno mas que se não tiver cuidado pode acabar causando um estrago muito grande então veja que o fermento ele foi colocado naquelas vasilhas ele vedou toda a massa ou seja contaminou influenciou então que nós venhamos que nós venhamos a cada dia sermos participantes do reino do reino de Deus e acima de tudo obedecer a sua palavra porque assim como o Brasil ele é regido pela constituição o povo de Deus ele também tem uma constituição a mais uma constituição espiritual que é a palavra de Deus assim como a constituição é considerada como a carta magna ela é a autoridade suprema da nação brasileira a palavra de Deus ela é a nossa carta magna é ela que rege as nossas vidas é nela que nós encontramos todas as leis que regem o reino de Deus e se você quer ser verdadeiramente um súdito leal ao seu reino ao seu reino você precisa obedecer a carta magna que no caso a palavra de Deus ela é quem rege o reino de Deus então dentro dessa lição nós aprendemos o seguinte as leis são os princípios e valores que regem o reino de Deus em nosso país o que rege as leis e a nossa constituição no reino de Deus a constituição é a sua palavra sendo assim todos nós que fazemos parte do reino de Deus como seus súditos somos regidos pela palavra de Deus o reino de Deus não é os céus nem é a igreja mas a igreja ela faz parte do reino de Deus e isso é é algo extraordinário então que Deus em Cristo ele continue abençoando as nossas vidas através da sua palavra e que venhamos ter consciência de que nós fazemos parte do reino de Deus o reino de Deus ele está em expansão e um dia Cristo ele irá reinar sobre toda a terra no período do milênio ele irá reinar sobre toda a terra e podemos até comparar também a Israel Israel é um país muito pequeno alguns dizem que Israel tem o tamanho de Sergipe mas note que Israel mesmo sendo um país tão pequeno ele hoje se tornou ele se tornou um país muito grande e quando eu falo um país grande não em seu território mas note que a maioria das pessoas que conquistaram o prêmio Nobel são israelitas várias mentes brilhantes saíram de Israel e olha só o que Israel tem conquistado e um dia Cristo reinará todas as nações a partir de onde? a partir de Jerusalém então isso é algo tremendo as pessoas quando olham para Israel hoje tem como algo insignificante um país insignificante mas um dia esse país insignificante deste país insignificante Jesus Cristo irá reinar sobre toda a terra então a lição que nós aprendemos aqui hoje é a valorizarmos as coisas pequenas a não julgarmos pela aparência porque aquilo que hoje é pequeno amanhã pode crescer e se tornar algo muito grande algo de valor então que Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas e que venhamos continuar sempre com essa sede e fome de meditar de se alimentar com a palavra de Deus um forte abraço para você e até a próxima aula em nome de Jesus tchau 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 tchau